o cat já foi derrubando o primeiro, já foi derrubando o segundo, a equipe da SPZ já foi derrubado pelo mal, chegaram nas costinhas e olha só o rajadinho, uma cifra de cima do mostoso, a equipe da oitava anjo correndo no meio do aperto já veio sendo rajada totalmente pela equipe da Samson e foi totalmente eliminada, a equipe da Samson agora tá correndo contra o guys, o Dudu tá vindo juntamente com ele, o Calo tá vindo atrás juntamente com o Swat, a equipe da SPZ foi totalmente eliminada, agora somos 4 equipes, o Swat, olha o Swat com 1 de HP, acabou crachando e tomando bastante rajada, o Doc acabou derrubando ele então temos 4 equipes vivas, temos a equipe da Anse, a Samson, a Alpha e a W6M2 aquele da Alpha é a mais inteira, tá na meúca da safe, vai ter que correr todo mundo pro lado deles praticamente é só segurar as pontas, garantir a rajada e é isso enquanto a Natasha tá descostas pro Shum a equipe da Anse também tá inteirona aqui, hein, quando fizer o rush também pode ser absurdo minha net, cabe na hora de ir pra safe perfeito, aí é foda o Brunão e tomou rajada, a Natasha acabou derrubando o Perini a Natasha acabou garantindo sua kill o Shum meteu bastante bala, o Shum acabou derrubando o Mago kill já finalizando garantindo uma kill já diminuiu a vantagem da equipe da Alpha e a Anaria já foi derrubada e eliminada, a Natasha também já foi derrubada agora só temos o Doc de estar ali na meúca tá sozinho o Doc agora nesse exato momento a equipe da W7 tá tomando de lado a Anse tá vindo com tudo, será que essa partida agora da equipe da Anse as equipes que estavam lá no topo da tabela, todas já morreram e agora é o rush, o Kino tá puxando aqui o da W7M smocou tudo o Doc tá todo smocado tomou rajada, tomou muita rajada o Jax foi derrubado, o Rage já derrubou o primeiro o Jax foi derrubando o Jax, já foi derrubando o Devil o Paz foi derrubado pelo Shum aqui a gente já começou a tomar totalmente o meio da safe o CTX e o Shum tão dominando e será que vai ser GG? o Dudu tá sozinho, o rush também o X chegou sozinho vai dar de cara com o Shum passou direto, vai acabar tomando de coxinhas GG, WP W7M2 o Berg e Biel acabaram crachando é, eles dois contra quatro já foi o primeiro mal, já foi derrubando o Biel já foi eliminando o Berg também o Mal já levou os dois pro saco então, hein meu mal, o medo foi o primeiro a cair o Cat tá agressivo hoje o Minion tá diferenciado abrindo a marcação o Mal já deu uma bala pra cima do Jerry já foi eliminado o Mal já acabou garantindo sua kill o Fantastic já foi eliminado o Kill da Alpha tá por ali o Mal tava ficando o V3X já foi derrubando a Natasha o W4K já foi derrubando a Natasha o Natal já foi derrubado, já foi finalizado o V3X já foi roubando a kill o Mago que acabou tomando bastante cheiro o Dock já foi derrubado pelo Cat já foi finalizado pelo Cat o Mal já foi derrubando a Raíssa e eliminando direto o GTO acabou rodando o kitzinho tá com full HP dá pra obter fazer o rush fazer o franqueamento e meter bala pra cima do GTO agora é um X1 Situation e foi eliminado a equipe da W7-2 elimina totalmente a equipe da W7-1, hein E aí